O que está acontecendo? Deixa eu ver uma pessoa e assim tem cara de doma de pinto, né? Domo de pinto, todas as dama que ela, sabe o que? Você, eu já percebo que você é mais elegante, você é mais estressa, a nossa Maria Vilca, João Gilberto... O senhor não esquece de deixar na área, não esquece de deixar na área. Não é mais ou menos que eu não vou dizer. Meninos, me ajuda na música, para me entender, só você quando você ouvir assim...